Oi gente, salve sua divina presença, bem-vindos ao canal Espiritualidade na Prática. Eu sou Puka Saraiva, dirigente espiritual, psicoterapeuta holística multidimensional. E hoje eu estou aqui para a gente falar sobre um tema que vai fazer um link com o nosso último vídeo. No vídeo anterior, nós falamos sobre regressão e abordamos a regressão a vidas passadas. E hoje nós vamos falar então sobre o reencarne. A gente fala muito, comenta muito sobre o desencarne. A gente tem bastante receio do desencarne, gera bastante expectativa sobre o desencarne em torno do nosso desencarne. Tem gente que tem até medo do desencarne. Mas e o reencarne? Quando nós estamos nos preparando para voltar a animar um corpinho na terra, como é que funciona? Será que gera também as mesmas expectativas? Será que a gente também sente medo de reencarnar, assim como a gente morre de medo de desencarnar? Será que funciona da mesma forma? Será que gera alguma situação traumática para aquele espírito que está reencarnando? A gente fala muito pouco sobre isso, sobre o reencarne. Mas o reencarne é algo que também gera dúvidas, bastante curiosidade. É um tema, vamos dizer, até polêmico. Então vamos lá. Como acontece essa preparação para o reencarne? Bom, nós já sabemos que estamos aqui, agora, vivendo, animando um corpo, um corpo físico na terra e que em algum dado momento, para todos nós, sem exceção, há de chegar o momento do desencarne, que é o momento em que nós vamos abandonar esta casca, nós vamos deixar este corpo físico e vamos seguir rumo, vamos dar continuidade à nossa vida, agora livres deste invólucro carnal. Então, já desencarnados, nós vamos habitar um outro espaço, nós vamos interagir no campo astral, no campo extra físico, aquele que gera bastante curiosidade, que em algumas pessoas gera medo, nós vamos interagir ali. Então, uma vez, nós lá, interagindo no mundo astral, no campo astral, no espaço extra físico, que não necessariamente é aquilo que nós chamamos de campo ou mundo espiritual. Nós estamos falando aqui apenas do espaço extra físico. Este espaço extra físico, ele pode, inclusive, não estar no mundo espiritual. Quando a gente entende, quando a gente fala mundo, espaço espiritual, nós estamos falando já de uma consciência um pouquinho mais elevada, no momento em que nós, enquanto espíritos, estamos já mais conscientes, estamos já mais abertos, mais elevados, consciencialmente. Quando a gente fala apenas em campo extra físico, em campo astral, nós estamos falando até mesmo do nosso entorno aqui, do espaço extra físico que há na Terra. Nós estamos falando da parte umbralina, nós estamos falando daquele momento entre, que se dá pós desencarne, antes de atingirmos esta consciência e, então, habitarmos o mundo, o campo espiritual, de fato. Estamos falando daquele momento em que, após passar pela situação umbralina, nós vamos começar a galgar, nós vamos começar a subir, nós vamos entrar nas colônias espirituais. Sim, há também colônias espirituais nas regiões umbralinas, mas são distintas. A gente separa aí por dimensões, a gente separa por nível de consciência. Vamos entender desta forma. Quanto maior for a nossa expansão consciencial, mais alto, vamos chamar assim, mais leve, mais sutil, é o campo onde nós vamos habitar, o campo onde nós vamos interagir. Seres com consciências mais elevadas, com consciências mais amplas, mais leves, mais claras, o que nós chamamos de seres de luz, têm a possibilidade de transitar desde os espaços mais sutis até os espaços mais densos. Agora, o inverso não acontece. Seres com a consciência mais limitada não conseguem subir com facilidade, circular, transitar dos campos densos até os campos sutis. Então, vamos dizer que não é uma via de mão dupla. Para que nós possamos habitar, circular, interagir nesses espaços mais sutis, é preciso que nós tenhamos sutileza, que nós sejamos seres sutis, seres com leveza, com clareza, aquilo que nós chamamos de seres de luz. Então, vamos entender agora que nós vamos imaginar que nós já estamos há um certo tempo desencarnados e então começamos a pensar na programação, na preparação para um reencarne. Todas as pessoas, todos os seres, todos os espíritos vão reencarnar da mesma forma? Todos vão entrar naquilo que a gente imagina? A gente, às vezes, viaja e fica imaginando aquela fila de seres, de espíritos ali, esperando para reencarnar. Será que é assim que funciona? Vai reencarnar? Sim. Demora? Depende. Está apressada? Não. As coisas são como tem que ser. Então, nós vamos imaginar agora. Para cada ser, para cada espírito, há uma singularidade, há uma individualidade. Nós somos seres individuais. Enquanto o espírito, isso continua desta forma. Nós somos individuais. Apesar de fazermos parte do todo, nós somos individuais. Então, no momento em que nós vamos nos preparar para reencarnar, isso também conta a nossa individualidade, as nossas particularidades. Conta para nós, no momento do reencarne, tudo aquilo que nós já experienciamos. Conta para nós todas as nossas falhas, todos os nossos acertos, tudo aquilo que a gente pretende reformar em nós. Porque nós não vamos apenas nos reformar enquanto estamos encarnados. O que se reforma é o nosso espírito. O que se reforma é a nossa personalidade. A nossa personalidade, ela é contínua. O que muda em nós é o nosso arquétipo. Então, quando a gente fala em personalidade contínua, a gente fala aqui num ser que tem vivências e vai se adaptando e vai melhorando e vai ganhando bagagem e vai ganhando experiência, vai ganhando conhecimento. Quando nós entendemos isso, quando nós estamos lá no mundo astral, começamos a ter um olhar aberto, amplo e podemos enxergar isso. Então, é claro, sempre com o auxílio daqueles que estão ali para nos orientar, os nossos orientadores, os nossos mestres, os nossos mentores, ou podemos chamar de os nossos guias espirituais, que atuam conosco, nos acompanham no astral, nossos professores, aqueles que nos ensinam mesmo, aqueles que vêm nos clarear a memória, que vêm nos clarear as ideias, que vêm nos fazer, nos facilitar, nos favorecer, a olharmos para nós de maneira mais ampla, de não termos mais um olhar tão limitado. Estes seres espirituais, estes seres de luz, eles vêm nos auxiliar e eles vão nos preparar para o momento do reencarne. Até chegar o momento do nosso reencarne, há toda uma preparação, uma preparação consciencial de cada ser. Além desta preparação consciencial, em que nós somos convidados, num primeiro momento, a reencarnar, a partir deste momento que nós recebemos o convite, a indicação de um reencarne, começa aí todo um preparo. Como que se dá esse preparo? Esse preparo se dá desde a escolha daquele corpo que nós vamos habitar, que nós vamos animar, como será aquele corpo, qual será o polo sexual, como vai se comportar, quais são as limitações que aquele corpo vai trazer. Aquilo que a gente chama aqui de limitações físicas, quais são as limitações que aquele corpo vai apresentar? O que aquele corpo vai trazer de características? Quais são os arquétipos que aquele corpo vai trazer, vai apresentar? Como vai se apresentar? Em que país eu vou reencarnar? Em que cidade? Em que estado? Em que bairro eu vou reencarnar? Quem será a família? Quem serão aqueles que vão me favorecer, que vão me possibilitar reencarnar? Porque sim, eu preciso aí de dois seres dispostos a doar seu material genético para que o meu corpo físico seja então formado. Você não para para pensar sobre isso, né? A gente costuma, tem o péssimo hábito de dizer ou de acreditar que eu não pedi para nascer. Sim, eu pedi para nascer. Muitas vezes eu pedi para nascer. Este momento de receber um convite e estar me preparando para isso, é um pedir para nascer. É neste momento em que nós vamos aí tentar acertar, acertar os pontos que nós deixamos ali mal entendidos na terra. De nós vamos acertar as arestas, nós vamos buscar desenvolver o afeto com seres que em outro momento, em outro tempo, nós tivemos desavenças, nós tivemos conflitos. Nós vamos ter a oportunidade de refazer situações em que nós cometemos injustiças, em que nós fomos algozes de outras pessoas. Então, nós vamos ter a oportunidade de experienciar situações difíceis. Nós vamos ter a oportunidade de experimentar na pele, literalmente, aquilo que nós causamos a outras pessoas. Então, quando nós vamos nos preparar para o reencarne, tudo isso nós escolhemos. Essas situações não são impostas. Aquilo que nós vamos experimentar não são penalidades imputadas por seres superiores. Não é como a gente imagina que Deus vai nos obrigar a habitar um corpo com limitações para, então, pagar os nossos pecados. Esta ideia limitante, ela não existe. É uma ideia equivocada. É uma ideia que nos foi colocada para quê? Para que nós gerássemos, através da ideia de pecado, o sentimento de culpa, o sentimento de eu preciso sofrer. Eu preciso sofrer, então, para me resignar. Eu preciso sofrer para alcançar a iluminação. Não, isto não é verdade. Quando eu opto por situações, vamos dizer aqui, físicas, limitações físicas no corpo que eu vou reencarnar, eu não opto como um castigo. Eu opto como algo que eu quero experimentar. Eu quero vivenciar para, então, me libertar de velhas amarras. Porque eu mesmo, espírito, o meu próprio ser, minha consciência, é quem me pede, minha consciência, que muitas vezes não consegue se libertar da culpa de um mal que foi gerado a um outro ser, que pede para experimentar uma dificuldade. Agora aqui, nem toda dificuldade que nós experimentamos aqui no corpo físico, quando estamos habitando a Terra, está lá programada. Eu topei o dedo do pé em uma pedra, eu não estava programada para machucar o meu pé. Vamos imaginar que nem tudo estava programado. Ah, eu já tinha me programado para tropeçar nesta pedra. Não, muito provavelmente eu estava com desatenção no momento em que eu caminhava, estava vivendo fora do presente e, então, não vi a pedra e tropecei. Eu não vou imaginar que tudo que me acontece estava pré-determinado. Nós temos ali pré-determinado situações que vão nos possibilitar uma melhora, que vão nos possibilitar situações, vamos dizer aqui, maiores. Nós temos aqui situações significativas, como o nosso DNA, a nossa característica física, tudo isso é significativo. Isso nós vamos escolher. Nós vamos escolher também, previamente, em que nós vamos trabalhar inicialmente, quais serão as nossas maiores aptidões que vão estar ali acesas, que vão ser ativadas, porque o nosso Espírito possui muitas aptidões. Nós não vamos trazer todas elas no mesmo reencarna. Então, é como se nós fôssemos ali, num programa de computador, selecionar. Hum, vou selecionar aqui, eu vou ser, vou trabalhar com arte, vou trabalhar também com gestão de pessoas, vou trabalhar com números. Eu vou escolher o que vai estar mais, o que vai chamar mais a minha atenção quando estiver encarnado, porque eu vou trazer para a área de trabalho do meu Espírito ali, para a minha tela inicial, aquilo que eu vou acessar, para ficar mais fácil o entendimento. Agora, todo o resto da minha bagagem, inúmeras vezes eu já encarnei, já trabalhei, já atuei em diversas áreas, eu não preciso necessariamente atuar em todas essas áreas. Imagine a gente aqui atuando freneticamente em todas as áreas. É possível que em alguma situação da minha vida, eu sinta simpatia por alguma ou outra profissão, e perceba que naturalmente eu tenho um entendimento fácil, mas aquilo não vai me chamar a ponto de eu me dedicar a esta profissão. Você vai apenas perceber que tem uma certa afinidade com esta profissão e pensar, ah, bem que eu poderia ter feito engenharia, mas não fiz. Mas me simpatizo bastante. Provavelmente você já atuou, está ali, lá no seu HD, no seu campo de memória está registrado. E aí, no momento do seu reencarne, você vai selecionar as aptidões principais que vão te chamar a atenção. E depois, quando estiver aqui habitando o corpo, é isso que você vai buscar. Muitas vezes, quando nós não damos atenção àquilo que nós previamente selecionamos, nossa alma, nosso espírito fica aqui com a sensação de estou perdido. Fica aqui quem estou, onde sou. A gente fica com aquela sensação de qual é o meu propósito de alma. Lembra que a gente já falou de propósito de alma em outro vídeo? Então, o propósito de alma é aquele que nós já programamos antes de reencarnar. E também nós levantamos aqui a questão, será que o momento do reencarne pode ser traumático? Será que, assim como o desencarne, ele gera medo? Sim, o reencarne muitas vezes é até mais traumático. Por quê? Porque o espírito que está lá já com tanta clareza, o espírito que já está com entendimento sobre o seu ser, com entendimento sobre o todo, vai precisar agora restringir tudo aquilo. Vai precisar voltar a usar o véu, aquele véu da ignorância, o véu que cobre toda a sua gama de memória, que vai restringir a sua memória. Vai precisar aprender a conviver com outras pessoas. Vai precisar, muitas vezes, aprender a desenvolver afeto com aquelas pessoas que um dia teve conflitos. Então, essa expectativa, muitas vezes, gera sim, gera um medo. É por isso que se você que está aí esperando um serzinho chegar aí na sua família, está se preparando para receber um espírito novo que vai chegar na sua família, pense bem então, este ser vai chegar com bastante receio. Receba este ser com muita calma, com muita tranquilidade. Se esforce para haver uma interação positiva. Se esforce para esclarecer o máximo possível, para orientar, para receber este ser mesmo, neste espaço novo, para que ele se sinta acolhido, para que se sinta seguro. Porque este serzinho passou lá por uma grande expectativa. Está numa grande expectativa de como será a sua estada terrena agora. Assim como você já esteve, assim como eu já esteve. Será que todas as reencarnações se dão de forma tranquila? Assim como a gente falou aqui, que a pessoa recebe um convite, recebe uma indicação para reencarnar. Então, a partir dali, agradece imensamente, se sente honrado pela oportunidade, apesar do medo, apesar da insegurança. E então, começa a se preparar, caminhando ali, lado a lado, com seu professor, seu mestre, seu mentor. Será? Será que todos os seres estão dispostos a esta experiência? Ou será que, como no filme, aquele filme da Disney, o Soul, como o 22, o personagem da 22, será que alguns se negam, se recusam a reencarnar? E como fica essa situação? Muitas vezes, alguns seres são, sim, levados de forma compulsória a reencarnar. Quando que isso acontece? Este reencarne compulsório, o que a gente diz que vai contra a vontade, acontece quando estes seres estão prejudicando demasiadamente a si mesmos e ao todo. Então, visando aí um bem maior, há, sim, uma reencarnação compulsória. Por quê? Porque estes seres, na maioria das vezes, são dotados de grande inteligência ativa e estão usando isso de forma prejudicial ao todo. Então, é feito por uma força maior esta reencarnação compulsória. Como que acontece? Acontece mais ou menos como acontece conosco o desencarne. No desencarne, a gente sabe que vai desencarnar, é preparado, embora a gente, na maioria das vezes, não tenha consciência de que está sendo preparado para o desencarne, a gente é preparado, mas não tem essa consciência. Então, quando a reencarnação compulsória acontece, ela acontece de maneira semelhante. A pessoa começa a ser preparada, mas não consegue guardar a lembrança disso. É como se este ser fosse colocado para descansar, adormecido temporariamente. Então, começam a preparar o reencarne deste ser. Há muitos seres que, quando se percebem ali no momento do reencarne, provocam o próprio desencarne daquele feto que está para chegar. Ou então, tentam naquele momento em que percebem que precisam reencarnar, buscam persuadir aquela mãe, aquela genitora, aquele ser que se propôs a abrigar em seu ventre, um ser que vai reencarnar, procuram dar ideias de que esta mulher provoque um aborto. Começam a dar ideias de que não vai ser bom, de que vai mudar toda a sua vida. Enfim, começam ali a dar ideias, fazer o papel daquele anjo contrário, dando ideias negativas. Nem sempre, é claro, quando há intenção de aborto ou quando acontece o aborto, a responsabilidade é do ser que vai ser abortado. Vamos dar aí a devida atenção a nós que temos capacidade, sim, de raciocínio, de consciência, nós mulheres, no caso, de que nós temos a capacidade, sim, de aceitar ou não essas ideias e de que muitas vezes essas ideias são nossas, são medos nossos, são inseguranças e ignorância nossa. E o ser que está ali se preparando para reencarnar é um ser que está ali, bem disposto, querendo mesmo reencarnar e nós aqui, enquanto mulheres que vamos abrigar este ser, negamos esta passagem. Existe aí uma análise muito ampla para que a gente não sempre... Ah, então, se eu fiz um aborto, a responsabilidade não foi minha, ufa, foi aquele ser. Não, vamos pensar aí que para que nós saibamos de quem foi a responsabilidade, é preciso que isto seja investigado e cada caso é um caso. Outra situação é que a mãe, a genitora, vamos chamar, aquela que vai trazer ou aquela que vai doar, às vezes pode ser duas pessoas, uma que vai, podem até ser três pessoas hoje em dia, uma que vai doar o material genético, outra que vai abrigar o ser, outra que vai fazer o papel de mãe. Estes três espíritos, essas três pessoas precisam estar afinizadas energeticamente, espiritualmente, mesmo que não tenham consciência disso. Porque são três pessoas que concordaram em trazer uma quarta pessoa a habitar, animar um corpo físico na Terra. Então, há necessidade aí da concordância destas três pessoas, mais uma quarta pessoa que vai doar o material genético masculino, e talvez uma quinta pessoa que vai atuar como vai fazer o papel de pai. Pensa aí, que aqui a gente falou de gestações que se dão através da germinação in vitro, quando aquela pessoa que deseja ser mãe não tem material genético capaz, não tem espaço físico, não tem útero capaz de abrigar, e então precisa aí de toda uma equipe preparada. Percebe como é complexa a reencarnação? Como depende muito de cada situação, e de que todas as pessoas precisam estar conformes, de acordo, salvo quando estamos falando da reencarnação compulsória? Na reencarnação compulsória, apenas o espírito age de forma compulsória. Aqueles que vão receber, não. Aqueles que vão receber precisam necessariamente estar de acordo. Estão ali num momento, foram preparados para isso, para receber aquele ser. E aquele ser que não queria estar ali. Então, imagine o preparo que estas pessoas precisam ter. Desde aquela que vai abrigar no ventre, até aquela que vai, que nem sempre é a mesma pessoa, que vai atuar como mãe, como educadora, como orientadora, daquele ser que está chegando. A responsabilidade é tamanha, é muito grande. Porque este ser que veio de forma compulsória, ele pode a todo momento ainda querer sair, querer se esconder, rejeitar o mundo físico. Talvez você que está aí assistindo agora, ou tenha a intenção de ter um filho, ou já espera a chegada de um filho, pode agora, neste momento, se sentir, sentir certo receio e pensar, será então que o meu filho pode estar vindo de forma compulsória? E agora, o que eu vou fazer? Então, agora, é o momento de você pensar, que independe, não importa se este ser que está chegando aí para você, veio de forma voluntária ou involuntária, o que importa é que sim, você, em algum momento da sua vida, disse sim, eu quero passar por essa experiência, eu quero me doar, eu quero ensinar, eu quero receber um ser na Terra e passar a ele tudo de melhor que eu tenho. Então, é isso que vai acontecer. Você vai receber este ser independente da forma que ele veio, vai receber da mesma forma, vai acolher, vai mostrar o quão importante é essa chegada, o porquê desta chegada, deste ser, que este ser está chegando com uma responsabilidade, com um propósito, este ser está chegando para uma reforma íntima, pessoal, este ser está chegando para contribuir com o todo, para fazer um mundo melhor, este ser está chegando para se tornar uma pessoa melhor. E é isso que você vai dizer aí, para este serzinho que vai se formar ou que vai chegar na sua vida. Acolha, receba, ofereça o que tiver de melhor, mesmo que o seu melhor pareça pouco, mesmo que você ache, mas eu não tenho nada de bom para oferecer, ofereça tudo o que tiver de melhor, ofereça o seu amor incondicional. E o tempo para uma pessoa reencarnar, quanto tempo leva, é relativo. Há pessoas, há seres que reencarnam rapidamente, que não ficam muito tempo no astral. Há outras que levam anos. Há situações em que um ser, um espírito, leva 70 anos para reencarnar. E isso dá tempo até de reencontrar seus parentes, já desencarnando, reencontrar seus parentes no astral. Há outros que reencarnam com mais rapidez. E ainda podem reencontrar a família que deixou. Mas eu te sugiro, não fica aí pensando que aquele ser que está reencarnando, então pode ser o seu avô, a sua avó, aquele tio que você gostava muito, o seu irmão, a sua irmã. É outra personalidade, é outro arquétipo agora que vem. A gente tem uma personalidade contínua, mas agora é outro ser. Aquela lembrança nem sempre vai estar viva. Não se apega a isso. Não trata da mesma forma. Recebe este ser incondicionalmente. Não coloca neste ser uma carga, uma responsabilidade de responder às suas expectativas, independente de quem ele seja. Se ficou alguma dúvida, se você gostaria de mais algum esclarecimento sobre o que nós falamos aqui, ou sobre o tema em geral, deixa aqui para mim nos comentários. Se eu tiver condições, se eu tiver capacidade, eu vou te responder. Eu vou tirar as suas dúvidas. Se eu não souber, vou buscar saber para te responder. Lembra de deixar aqui aquele joinha, ativa aqui o sininho, se inscreve no canal, porque a sua participação, o seu engajamento, é muito importante aqui para o nosso canal. Eu agradeço a sua presença, a sua confiança, e deixo aquele abraço de alma. E aí